A vida moderna traz benefícios, como a tecnologia, por exemplo, mas traz também alguns problemas para o dia a dia das pessoas. Com o grande número de informações que recebemos diariamente, todos os números e endereços que temos que decorar, como e-mails, cartões de banco, telefones celulares, com tudo isso, a nossa memória está cada vez mais em extinção. Mas você sabia que com exercícios diários para o cérebro é possível recuperar a memória? Confira mais detalhes na reportagem de Carlos Carlos. Eu estou aqui nas ruas de Santo André e vou conversar com a população para ver como está a memória das pessoas. Vamos ver se o pessoal se lembra de coisas que aconteceram ontem, por exemplo. Falei, como é que é a sua memória para captar tudo que vem no dia a dia? Eu acho que o dia a dia está muito corrido e a gente acaba tendo muita informação ao mesmo tempo, acabando prestando muita atenção nas coisas que acontecem. Como é que anda a sua memória? Você consegue processar esse monte de informação que chega no dia a dia? Péssima. Muita coisa no dia a dia para a gente, não dá para lembrar de tudo, né? A perda de memória é uma situação muito comum hoje em dia, porque nós vivemos num mundo com muita tecnologia, com muitos estímulos, e o que acontece é que a gente não oferece, não tem a atenção necessária para se lembrar daquilo que viveu, ouviu ou experimentou. Como que você chegou até a escola? Bom, eu cheguei até a escola através de estar a pressão com o curso público, né? Melhorar a situação da vida e estava tendo uma dificuldade muito enorme de estudar. Esquecimento, não assimilar matéria. E resolvi frequentar a escola, uma aula grátis, né? Daí perguntei aos alunos como que era a escola, todos me informaram que o resultado é muito bom. Então eu decidi me inscrever, né? Para tentar melhorar a situação de vida, os estudos, prestar concurso. E o fato do esquecimento no dia a dia, eu tenho muito isso. No fato de eu trabalho ser muito sedentário, muito parado, a gente não trabalha com cérebro. Toda atividade que tira o meu cérebro da zona de conforto é uma neuróbica. Um exemplo, eu vou usar o mouse do computador com a mão não dominante. Eu vou escovar os dentes com a mão não dominante. O que isso faz com o meu cérebro? Isso faz com que eu preste atenção naquilo que eu estou fazendo. Então eu paro de pensar em tudo e presto atenção só naquele movimento de escovar os dentes. Que a gente faz automaticamente, não é? E a gente trabalha muito com aula de dinâmica e também de jogos. São muito construtivos para a gente poder trabalhar com o cérebro. Realmente é uma verdadeira ginástica para o cérebro. Gente, sono é fundamental. O sono, ele sedimenta tudo o que você aprendeu durante o dia. Além da boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e balanceada. A neurociência já tem estudos que comprovam que alimentos ricos em ômega 3, peixe, ovos, frutas vermelhas, ajudam o fortalecimento da nossa memória. Uma outra coisa ligada à alimentação e muito importante, água. Um copo de água em jejum, acordou, toma um copo de água. Isso traz fluidez para o nosso sistema circulatório. E quando o nosso sistema está circulando melhor, é claro que o nosso processamento mental também vai melhorar.